A polícia militar prendeu a dupla que invadiu uma propriedade rural, ameaçou os moradores e fugiu com a caminhonete e vários produtos. O caso foi registrado no distrito de Santo Antônio do Pontal, zona rural do governador Valadares. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? E agora o tenente José Otávio Júnior, ele estava nessa ocorrência, ele vai contar detalhes importantes pra gente ter prisão, né? Põe ele pra falar aí. Nessa madrugada nós conseguimos localizar a caminhonete abandonada no trevo e cercamos o local. Ficamos fazendo aquele trabalho que a gente faz, né? De entrar nas casas, né? Tentar rastrear, pergunta aqui, pergunta ali. E nesse momento nós conseguimos concretizar o final dessa ocorrência fazendo a prisão dos dois autores, recuperando todo o material subtraído, recuperando também o veículo e ainda prendendo uma arma de fogo e três munições que foram utilizadas nessa ocorrência. Eles são usuários de droga, mas o que é importante nessa ocorrência aqui é você que é morador da zona rural, que nem sempre tem contato com as nossas ações preventivas, as nossas dicas de segurança. Você precisa trabalhar melhor essa questão desse relacionamento empregado e empregador. Por quê? Geralmente as pessoas, quando elas... Há uma dissolução, uma rescisão contratual, quando uma das partes fica naquela sensação que está sendo prejudicada, que teve ou não um direito dela atendido, elas costumam partir para as vias erradas e tentar resolver a situação pelas próprias mãos. Então, sugiro, quando você tiver que dispensar um empregado, tome toda a consciência, garanta todos os direitos e vê se essa pessoa é uma pessoa de boa índole, para você não ser surpreendido numa situação igual a desse fazendeiro foi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.